A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito, 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br, barra cope, barra metropolitana e as nossas redes sociais. Sicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Legenda Adriana Zanotto A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicobi Animais Metropolitana. Há 25 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Agora, 9 da manhã, 17 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando, 9 da manhã, 18 minutos agora. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM, na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos quatro cantos do planeta. Via internet no santosfm.com.br. Também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Começando a edição desta sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. Edição de número 1222 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde, em bocnews.com. Canal de áudio do Boquerão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com.br entrelinhas no rádio. Lembrando que você pode acompanhar o programa com imagens. Nossa live já está no ar. Curta, compartilhe e mande a sua participação. Lembrando que assim que o Entre Linhas termina, nossa live fica salva. Se você perdeu a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Estamos ao vivo também pela fanpage da Santos FM, facebook.com.br. Santos FM e com o link compartilhado mais tarde pelo Boque News, que é parceiro do Entre Linhas, tanto no Facebook quanto no YouTube, a Boque News TV. Programa desta sexta-feira, após muito tempo retomando a pauta cultural aqui no Entre Linhas, né? Sempre sexta-feira foi um dia tradicionalmente voltado para o entretenimento, para a cultura, enfim, para a arte. Hoje a gente tem a alegria de receber mais uma vez aqui o Robson Pérez, músico, que nesse ano pandêmico de 2020 se enveredou também a literatura, né? E vai contar um pouco para a gente sobre o livro que ele lançou recentemente. Robson, obrigado pela presença. Ele trouxe até o violino, vai ter música no Entre Linhas hoje aqui, tá certo? Bom dia, Robson. Bom dia, Alex. Alex, é um imenso prazer estar aqui novamente com você. Agradeço muito o convite, tá? E é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado mesmo. Bom dia a todos. É, fazia algum tempo que o Robson não via o programa e a gente aproveitou essa oportunidade dia de hoje para trazê-lo aqui para contar um pouco do trabalho, para alegrar um pouco mais o nosso dia, né? E contar como é que ele viveu, né? A gente tem tido tantas experiências, tantos relatos das mais diversas áreas de atuação, como é que as pessoas enfrentaram, né? Porque tem gente que a vida é fácil, né? Na base do home office, né? Do computador e tal. É fácil no sentido, em comparação com outras profissões que exigem necessariamente a presença da pessoa na rua ou nos locais, né? Não tem muito escapatório. Ele, que é conhecido também por ser um músico de rua, quando todo mundo ficou em casa, certamente a situação ficou um pouco mais difícil. Daqui a pouco o Robson vai contar para a gente um pouco desta experiência. Eu queria trazer aqui a informação da travessia de balsas deste momento, mas continua a informação sendo sonegada, né? Não há informação a respeito da travessia de balsas entre Santos e Guarujá. Mais um dia em que o site não tem informação, só tem a câmera funcionando, tá certo? Do lado do Guarujá tem três carros passando agora, tá certo? Do lado de Santos a fila está um pouquinho maior. Então, se você quiser, é melhor entrar em contato, ligar lá para o departamento hidroviário para tirar a sua dúvida, porque pelos canais oficiais de comunicação seguimos sem absolutamente nenhuma informação. O probleminha de TI chato para ser resolvido, né? Muito bem. Dito isso, a gente vai atualizar aqui as outras informações neste início do Entre Linhas, mas como a questão da travessia de balsas está desse jeito que eu acabei de falar, nós vamos aqui ver como está a situação do sistema Anchieta Imigrantes. As divulgações mais recentes da Ecovias, dando conta de que há uma restrição temporária no trecho de Serra da Imigrantes, no sentido de São Paulo, para carretas e caminhões. É pedido aos motoristas que estes veículos utilizem a pista norte da Via Anchieta para subir até a capital. Aliás, foi o mesmo recado de ontem, né? Tempo por lá está bom, com visibilidade boa para todos os motoristas em todos os trechos. Tráfego flui normalmente, tanto em direção ao litoral quanto em direção à capital. A operação em vigor neste instante é aquela considerada normal a 5 por 5. Em relação à previsão do tempo, neste instante temos aqui no bairro da Aparecida, em Santos, 29 graus. Temperatura máxima para o dia de hoje, está certo? Pode ser que tenhamos chuva no período da tarde, a possibilidade na casa dos 51%. Então, fique atento ao sair de casa, está abafado, está quente, né? Certamente teremos chuva mais tarde. 9h22, eu sempre abro aqui o programa com a informação a respeito dos números da Covid-19. Daqui a pouco eu vou trazer esses números. A gente também vai ter a nossa janela esportiva, porque tem a rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Teve ontem, né? Teve esse meio de semana, mas já vai retomar neste sábado. Ontem, a gente recebeu aqui no Entre Linhas, o doutor Evaldo Stanislau, a gente falava a respeito da questão da vacina contra a Covid-19, sobre os cuidados que devem ser tomados. Fizemos aqui uma análise política deste cenário também. E poucas horas depois, houve o anúncio oficial por parte do governo do estado de São Paulo, do Instituto Butantan, da eficácia da Coronavac. Aquela vacina que tem insumos e foi criada na China, aliás, como quase todas as vacinas que a gente toma aqui no Brasil, eu acho muito engraçado as pessoas da alta sociedade dizendo assim, não, eu não vou tomar essa vacina, eu vou até Nova York tomar a vacina da Pfizer e tal, né? Só que o cara não sabe que está cheio de insumos chinês dentro da vacina, né? Enfim, aí a vacina tem essa joint venture, digamos assim, e a produção é feita no Brasil, no Instituto Butantan, e a única que está na mão, digamos assim, a única que está pronta para ser usada, né? A AstraZeneca da Oxford ainda vai demorar um pouquinho mais, questão de alguns dias, mas se tivesse que começar hoje, a vacina que tinha para ser usada seria essa. E aí foi anunciada a eficácia de 78%. Muita gente não entendeu esse número, né? O que é só 78% de eficácia? Eu recebi aqui um textinho bem simples, bem didático, para a pessoa entender o que é 78% de eficácia. Diz assim, de 100 pessoas que se vacinam, 78 não se contaminam. Das 22 pessoas que se contaminam, 100% tem doença leve, zero tem doença grave ou internação. Então, esta é a vacina que está sendo oferecida, está sendo desenvolvida, está pronta, né? Feita aqui em São Paulo pelo Instituto Butantan. E como São Paulo já marcou a sua vacinação para o dia 25 de janeiro, por conta do aniversário da cidade de São Paulo, o governo federal ontem, em mais uma entrevista coletiva daquelas em que ele esbanja desconhecimento, o ministro da Saúde, né? O paraquedista Eduardo Pazuello, ele deixou claro que o governo federal irá comprar as vacinas do Butantan. E quis dizer, inclusive, que, olha, é o seguinte, nós vamos comprar e vai ser distribuído igualitariamente. O governador João Doria logo se manifestou dizendo assim, olha, se vai distribuir igualitariamente, tem que começar a distribuir por São Paulo, porque é onde tem mais gente, onde tem mais infectado, onde tem mais gente que morre, né? É o estado que precisa de uma forma mais prioritária da vacina. Então, eu acho que nas próximas horas a gente vai ter o entendimento que, assim, o Butantan vai produzir para o governo federal distribuir onde bem entender. O governo de São Paulo vai ter as doses que ele vai comprar, como o do Rio de Janeiro comprou, a cidade do Rio de Janeiro já comprou também, já fez um acordo direto com o Instituto. Cada um vai comprar suas doses, vai agilizar, e o governo federal tem que entrar onde o governo do estado não tem condição de fazer. Por exemplo, pegar a situação lá em Manaus, que está periclitante, o negócio está triste lá. Então, o governo federal que vá em socorro aos estados que têm mais dificuldades. São Paulo se vira aqui com o que tem, não precisa do governo federal. Aliás, São Paulo não está precisando do governo federal para quase nada ultimamente, né? Então, é isso. Agora, com a vacina aprovada, com essa eficácia que foi apresentada, e com, Deus queira, o bom entendimento por parte de todos, que esta vacinação, se começar dia 25 em São Paulo, se quiser começar dia 21 em qualquer outro lugar, porque eu sei que provavelmente vão querer pegar e fazer uma foto, um evento, só para dizer que deram a vacina antes, o que comece logo, o que interessa é que as pessoas sejam imunizadas e que elas possam voltar às suas atividades normais. Basicamente é isso. Então, felizmente, hoje nós temos uma vacina. Aí, se você não quiser tomar, porque ela é da China, porque você acha que tem um chip lá dentro que vai mudar o teu DNA, se você acredita nesse tipo de coisa, que você vai virar jacaré, eu diria assim, menos mal, porque sobra mais. Só que eu também não posso falar desse jeito, não posso pensar assim, porque a gente tem que entender que quanto mais gente for vacinada, menos o vírus vai circular. Foi o que disse aqui o doutor Evaldo Stanislau. E aí, indiretamente, a sua irresponsabilidade, porque está cheia de gente irresponsável, que não respeita as diferenças, os limites, não sabe quando termina a liberdade dele e começa do outro, essa gente que tem esse tipo de discurso, esse tipo de pensamento, que acha que a vida é uma grande festa desde que os meus interesses estejam sendo atendidos, essas pessoas indiretamente vão matar outras pessoas. Como o presidente dos Estados Unidos, o tal do Donald Trump tem na conta dele cinco mortes pelo fato de ele ter incitado a violência nos Estados Unidos com grupos nazistas, grupos fascistas, grupos de ultradireita que invadiram o Capitólio. Morreu um policial esta madrugada nos Estados Unidos. Quatro manifestantes também morreram. Esse sangue está nas mãos dele. Esse e de tantas mortes nos Estados Unidos, como está nas mãos de tantos e tantos políticos irresponsáveis que nós temos mundo afora. Então, agora, se você quer colaborar, contribuir e concordar com esse tipo de pensamento desumano e desalmado, é um problema seu. Se você quiser ajudar as pessoas ao seu redor, inclusive você pode ter uma postura um pouquinho diferente. Está certo? Desculpa o desabafo no começo do programa, eu sei que é sexta-feira, né, Robson, dia light. A gente vai... Eu queria já desopilar o fígado de cara para a gente poder tocar a nossa vida aqui tranquilamente na sequência do Entre Linhas, porque certamente ainda teremos outras... Tantas polêmicas envolvendo esta questão, que não deveria ter polêmica nenhuma. Deveria ser simplesmente a ciência falando mais alto. E aí, Robson, tudo certo? Como é que foi aí? Vamos contar essa experiência, já que estamos falando de pandemia. Você tem o livro, tem o teu trabalho, mas... E aí, quando fechou tudo, o que você fez? Você investiu em live também? Você é um artista de rua, né? A gente conhece, porque você sempre está nos lugares mais conhecidos da cidade, com o teu violino. Aliás, você provavelmente não vai lembrar, mas um dia eu passei do teu lado com uma camiseta do Star Wars, e aí você mandou uma marcha imperial do meu lado. Aí eu falei, cara, o cara é esperto, está ligado na situação. Como é que foi o teu ano de 2020 com essa restrição toda, hein, Robson? Olha, esse ano, para mim, aconteceu bastante coisa. Foi um ano bem movimentado. Apesar da pandemia, eu consegui me formar na faculdade de música, na Unimes, né? Eu sou formado em pedagogia e formado em música. E esse ano eu consegui, finalmente, me formar em música, lá na Unimes. Eu consegui publicar o meu segundo livro, que é uma ficção infanto-juvenil, pela editora Alprint. É uma editora bem bacana. Então, quando eu falei do livro, você já tinha tido uma experiência anterior? Antes já tinha um livro no mercado anteriormente, né? Sim, sim. É o Pensamentos de um Ser Qualquer, que foi o meu primeiro livro. Ele foi publicado lá em Portugal, pela editora Chiado. É uma editora bem bacana também. Essas duas editoras, elas abrem portas para diversos artistas novos que estão querendo se aventurar aí nesse mercado, né? Vamos dizer assim. E eu tive essa honra de conseguir essa editora agora, né? Editora Alprint. Ari Cupertino é uma ficção infanto-juvenil que fala... Se chama Ari Cupertino e a Rabeca Voadora. É a história de um menino caissara, que ele mora numa comunidade caissara, né? Mar adentro. Que se chama Março Novo. E ele vive aos cuidados do pai. Do pai dele. E eles vivem da pesca lá. A grande maioria de quem mora lá. O Ari, ele vai crescendo, né? Aprendendo sobre pesca, etc. Junto com o pai. E quando ele cresce, ele ganha uma rabeca. E essa rabeca é um instrumento caissara, né? Foi trazida pelos nossos colonizadores aí. E esse instrumento, ele fala e voa. Esse instrumento ensina a música pro Ari, né? E eles vão voando por aí, tocando. E eu consegui publicar esse livro. Pra mim foi uma grande vitória. É um livro físico mesmo. Não é só o livro virtual, né? Aliás, tá ali atrás. Daqui a pouco você pega. Esse livro, eu vendo ele, né? E também ele é vendido na americanas.com. É vendido na Amazon. Até no Magazine Luiza. Você encontra ele lá. Ari Cupertino e a Rabeca Voadora. Mas esse livro você tinha escrito antes da pandemia? Ou foi durante? Sim, sim. Já tinha começado antes? Esse livro eu já tinha ele já bem há uns dois anos atrás. E eu tinha uma vontade muito grande de publicar esse livro. Pelo fato de eu ser formado em pedagogia, né? Tem muita gente que fala pra mim. Robson, por que você não dá aula? Olha, na minha família tem muitos professores. A minha mãe é aposentada do estado agora, né? A minha madrinha. Queria mandar um beijo pra minha mãe e pra minha madrinha também. A minha madrinha é professora. A minha tia, a mãe da minha madrinha foi diretora de escola também. Meu tio, o irmão da minha mãe também, já foi professor. Eu já fui professor. Eu dei aula, dei uns quatro anos, assim, no projeto do Pão de Açúcar. Eu dava aula de violino lá, viola, etc. Mas eu fiz a pedagogia com o intuito de... Na verdade, eu queria fazer música, né? Mas só que eu não tinha dinheiro naquela época. Eu acabei sendo contemplado pelo ProUni. E foi a pedagogia. Eu pensei, ah, se eu fizer a pedagogia, depois eu posso fazer a música, né? Foi o que aconteceu agora. Mas a minha vontade é tocar nas escolas. Levar o violino, poesia, música. Quem sabe um dia ganhar algum empresário, alguém possa estar olhando o meu trabalho aí. E eu poder levar isso Brasil afora. Falando sobre esse instrumento que é tão pouco difundido no nosso âmbito social, vamos dizer assim, no nosso círculo social. Outros instrumentos são muito mais familiarizados. Como, por exemplo, o cavaquinho, o violão ou o pandeiro, né? E o violino, ele é um instrumento que, pelo fato de... Não de ele ser mais difícil. Porque a gente precisa... A minha avó sempre falava, meu filho, com disciplina a gente chega em qualquer lugar que a gente quiser. E é um instrumento que você precisa de disciplina pra estudar, né? E o acesso ao estudo dele, dependendo de onde você esteja... Aqui em Santos, não. Aqui em Santos tem acesso a tudo. É uma cidade maravilhosa, né? É uma cidade exemplo pro Brasil todo, pra muita coisa. Até mesmo na cultura, né? E esse instrumento, em outros lugares... Por exemplo, no Vale do Ribeira. Eu já morei no Vale do Ribeira. Já morei em Pedro de Toledo. E lá não tem esse tipo de coisa, né? E a minha ideia é levar esse tipo de arte pra outros lugares. E mostrar que o violino não é só um instrumento que tem que estar nas orquestras. É isso que eu ia te perguntar. As pessoas não fazem uma associação do violino com a música clássica, por exemplo? A gente sabe que não. É um tipo de arte eletizada, vamos dizer assim, né? Tem que estar nos teatros, tem que estar nos sesks da vida. Eu acho que não, né? A gente vê muito o violino sendo usado, por exemplo, em música folk. Mesmo no rock. Música pop usa muito violino, né? Tem aqueles violinos high-tech, né? Eletrônicos, coloridos e coisa e tal. Como você estudou música agora, você sabe muito bem que ele pode ser incorporado. Eu gosto muito de uma banda, quem gosta de rock mais pesado, que é o Angra. É até o André Matos, um dos fundadores da banda, faleceu há uns dois anos, eu acho. Ele era maestro, né? E o Angra tem discos, por exemplo, tem um que chama Holy Land, que conta a história do descobrimento da América. E você tem lá o violino misturado com a cuíca, com todo tipo de percussão, com as guitarras e tal. Quer dizer, você consegue construir uma obra musical rica com todos os instrumentos. A questão de você estudar e apresentar isso para as pessoas, né, Robson? E eu acho que, inclusive, meu CD novo, que eu estou gravando agora com o Theo Cancelo, lá no estúdio dele, o meu CD novo, ele se chama Direções, aonde eu estou fazendo uma pesquisa sobre alguns ritmos, né, que tem. Então, cada música vai ser a percussão ou a bateria e o violino solo, entendeu? Já gravei a primeira música, a primeira música se chama Norte, e é um lance meio árabe, assim, entendeu? Tem a tábua lá, bem bacana. E vou gravar um clipe agora também, né, para essa música que já está gravada, junto com o Sidney, que é um grande, não sei se é cineasta, acho que não é cineasta, ele é produtor de... Produtor de conteúdo, né? Muita gente aí. E ele faz um trabalho bem bacana. E eu contratei também uma professora para dançar, de dança do ventre, a Kimberly, que é uma pessoa que eu também já tive a oportunidade de trabalhar com ela. Ela tem uma companhia de dança do ventre. Teve uma vez que a gente se apresentou lá no Palácio das Artes, foi bem bacana. E é isso, esse é o CD novo. Mas voltando ao lance do violino nas escolas, quem sabe alguém que acredite no meu trabalho e aceite a proposta aí de estar levando o violino, mais a poesia e a literatura, para as escolas, né? Como forma de despertar o interesse da criançada por uma leitura, né? Porque é uma coisa, se a gente for perguntar aí para essa criançada quem é que lê, é muito difícil, né? Quem sabe você tiver uma série da Netflix falando sobre o violino, algum violinista, como aconteceu com o Gambito da Rainha, que de repente despertou o interesse de muita gente pelo xadrez, né? E tem muita gente capacitada, né? Pessoas estudadas que foram estudar, buscar conhecimento para estar desenvolvendo esse tipo de trabalho, né? E eu acho que é muito importante a arte na vida do ser humano, né? Me digam que você consome de arte que eu vou dizer aí 70% quem você é, né? A gente viu isso agora durante a pandemia, até por isso que eu perguntei para o Robson a respeito da... Como ficou a vida dele sem poder atuar nas ruas, né? E as pessoas entenderam a importância da cultura, porque quando houve o momento de ficar mais recluso, mais restrito dentro de casa, o que salvou as pessoas? Foram os filmes, as séries, os shows, as lives, né? Eu tive um... Eu fiquei em casa janeiro, fevereiro, sem sair de casa. Março, abril, maio, junho e julho. Agosto, eu voltei para o meu trabalho, né? Mas eu fiquei aí esses cinco meses em casa, eu tive um problema. Eu nunca tive problema no pescoço. Eu tenho bursite no ombro, né? De tanto tocar. Tenho alguns problemas no pulso, nas costas, de tocar muito, né? Todos os dias. Porque eu toco todos os dias. Todos os dias eu toco. E em casa, eu tocando, eu acho que eu exagerei no estudo. E aí, teve um belo dia que eu acordei com uma dor no pescoço, que eu não conseguia mexer o pescoço. E eu fiquei mal, rapaz. E eu em casa, estudando com o pescoço mal. Eu fiquei bem umas duas semanas com o pescoço, e não passava, não passava. Torcicolo, torcicolo. Eu tive, fui no médico, eu tenho plano de saúde. Eu fui lá no plano de saúde. Tirei raio-x, não era nada. Tive que fazer ressonância magnética, não deu nada. Era inflamação, de tanto tocar. E o médico me falou que foi por causa de nervoso, de estar em casa. O pescoço, principalmente, né? Você tensiona aqui, né? Exatamente. Tem isso, né? Mas hoje você tá bem pra tocar. Hoje eu tô bem, graças a Deus. Dá pra pegar o violino enquanto isso? Sim. Enquanto o Robson pega o violino, deixa eu agradecer aqui quem tá nos acompanhando. A Juma Afra da Costa, o Fernando da Silva Carvalho, o Robson Herreiro, o Flávio Vegas Amoreira. O Fernando Herreiro, ele é meu amigo da escola. Ele é meu amigo, meu xará. A gente foi amigo de classe, né? É muito meu amigo, gosto muito dele. Ele te mandou um abraço. Muito obrigado. O Fernando da Silva Carvalho mandou bom dia e o Flávio também mandou mensagem. Robson que participou comigo de Saraus ao lado de Gilberto Mendes. Tá aqui a mensagem do Flávio Vegas Amore. Muito obrigado, forte abraço, Flávio. Tá com o violino à mão aí já, o Robson? Enquanto o Robson vai se ajeitando ali, hoje a gente tá com o programa, ele tá se preparando ali, pegando o violino. Vou tentar fazer aqui a captação direitinho do som aqui. O Robson consegue tocar sentado ou vai ser em pé, Robson? Pode ser em pé. Acho que é até melhor. É, vamos abrir aqui os microfones, os outros, pra poder melhorar essa captação aí. Vamos lá, ó, tem até um acompanhamento aqui. Vamos lá, Robson, é contigo. O 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 Robson, é contigo. Se você não fala... Eu não sabia, por causa do calor, a corda estoura. Rapaz, se você não fala, eu não tinha nem percebido. Mas eu vou fazer uma proposta aqui pra você. Vamos lá. O meu primeiro disco tem o lance da poesia e do violino, onde eu toco e é declamada uma poesia. Eu gostaria que você declamasse uma poesia minha enquanto eu toco violino. Eu preciso me preparar espiritualmente. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, rapidinho. Daqui a pouco a gente vai ter o Anderson Firmino com a janela esportiva e aí na sequência eu vou ver se eu consigo... É grande o Robson, pequenininho? Tá bom, vamos nessa. 9h44, voltamos em dois minutos até já. 92.5 A dor não é curva, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra copi barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM FM 9h45 de volta com Entre Linhas. Confirmando 9h45, enquanto eu me preparo aqui pra ler a poesia do Robson, vamos com o Anderson Firmino e a nossa janela esportiva. Afinal de contas, tem rodado do Campeonato Brasileiro, teve neste meio de semana e tem neste final de semana também. Bom dia, Anderson. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes de Entre Linhas. Prazer em falar com vocês mais uma vez nesta sexta-feira. É um legítimo sextou o primeiro oficial do ano, né? O primeiro em dia útil. Então, o primeiro sextou em 2021. E, Alex, o jogo do Santos contra o Boca Juniors na última quarta-feira ainda repercute, né? É um jogo que não terminou. A discussão enorme em torno da questão do pênalti, né? Que não foi marcado em cima do Marinho, né? Um pênalti que não foi injustamente marcado, né? Ontem começou a circular, né? O áudio do... A Comebol liberou o áudio da conversa do pessoal do VAR com o árbitro do jogo, né? E que eles afirmam que foi um choque de jogo. Pegou, virou a câmera pra um lado, pro outro, tá? Choque de jogo. Essa foi a análise feita pelo VAR e encampada pelo juiz chileno que apitava a partida, né? Diante disso, o Santos fez uma reclamação formal junto ao Comebol, questionando a conduta do árbitro, né? Os motivos pra que o árbitro não tenha sequer ido. Opa, tivemos um probleminha aqui técnico. Eu vou retomar a participação do Anderson Firmino. Deixa eu só achar mais ou menos o ponto aqui e a gente já vai com o Anderson de novo. Vai lá, Anderson, segue. Um lado pro outro, tá? Choque de jogo. Essa foi a... A análise feita pelo VAR e encampada pelo juiz chileno que apitava a partida, né? Diante disso, o Santos fez uma reclamação formal junto ao Comebol, questionando a conduta do árbitro, né? Os motivos pra que o árbitro não tenha sequer ido à tela do VAR pra poder ele mesmo ver o lance, contando apenas com a análise do pessoal que tava na cabine, né? Lembrando que ele não é obrigado a ir à TV do VAR pra poder ver. Mas é um lance tão capital pro jogo, seria estranho que ele não tenha ido, né? Seria no mínimo prudente da parte dele que tivesse ido à televisãozinha lá do VAR pra poder ver com os olhos dele, assim, vê-lo, ver com os replays, não apenas o pessoal da cabine no VAR, porque o juiz de campo ele é soberano nessas situações, entendeu? O VAR auxilia, ou atrapalha no caso, né? Mas a decisão do campo é soberana, então se ele tivesse ido à tela pra poder ver o pênalti, né? Certamente ele teria reconsiderado a decisão e dado o pênalti pro Santos, né? De qualquer forma, o clube se colocando, né? Se manifestando aí contra a decisão da Comebol, cobrando providências, né? E vamos ver o que que tá... Geralmente acaba não dando nada, mas é importante o clube se mostrar... É... Preocupado com isso, se mostrar atuante nessa questão, até pra evitar mais problemas no jogo de volta, né? No jogo de volta quarta-feira, que é o que vai decidir tudo. Então é aquela história, não é pra Santos ser beneficiado, mas sim pro Santos não ser prejudicado mais uma vez, né? Enquanto isso, o domingo tem o clássico, né? Contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. E existe a grande dúvida do Kuka de que equipe que ele vai colocar a campo no domingo, né? O mais provável é que seja um time, essencialmente reserva, um time misto, né? Que... Que toma parte da partida de domingo, né? Porque é complicado você perder jogadores importantes numa partida da Libertadores, sendo que esse é o principal foco do Santos na temporada. Então é muito provável que o Santos use um time alternativo, ou bastante modificado aí, na partida contra o São Paulo, domingo. A partir das quatro da tarde, no Morumbi. O jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Alex, então eu vou falar da rodada, né? A rodada que ontem terminou com vários jogos, né? Tivemos... Tivemos o empate do Atlético-Goianiense com o Vasco. Tivemos a vitória do Internacional contra o Ceará, né? E a 29ª rodada começa já nesse sábado. Com o Sport Palmeiras, às 7 da noite, na Ilha do Retiro. Mesmo horário do Atletiba. Temos o Atletiba amanhã, o Coletivo Atleti Parnaense, às 7 da noite, lá no Couto Pereira, né? E o sábado termina com o Fortaleza e Grêmio, lá no Castelão. No domingo, no Caratai, temos o Flamengo e Ceará, no Maracanã. Temos o São Paulo e Santos, né? O clássico. Temos o Inter e Goiás, às 6h15, no Beira-Rio. Atleti Goianiense e Bahia, às 6h15, também em Goiânia. Temos o clássico carioca Vasco e Botafogo, a partir das 8h30 da noite, em São Januário. E, na segunda-feira, temos dois jogos. Temos o Bragantino e Atlético Mineiro, às 8h da noite. Mesmo horário de Corinthians e Fluminense. O Corinthians volta a jogar depois de um bom tempo. Sem atual, Corinthians vai voltar a campo nessa segunda-feira. É isso, Alex. Um abraço a você, um abraço a todos. Um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Anderson, pela participação no Entre Linhas desta sexta-feira, 9h51. Daqui a pouco, 10h da manhã, tem a edição do Santos News com a Ruth Guzmão. Mas a gente vai voltar aqui para o nosso encerramento. Ô, Robson, está pronto aí? Tudo ok? Tudo ok. Eu escolhi a primeira do livro aqui, do Pensamentos de um Ser Qualquer. Como é que a gente faz? A gente não ensaiou nada disso, tá? Eu começo e você me acompanha ou você começa e eu te acompanho? Pode se sentir livre. Eu vou tocar aqui e você vai falando. Tá. Só tenta ficar mais pertinho aqui para você ficar dentro do enquadramento. Vamos lá. Vou lá eu ler poesia. Ô, Flávio, depois você me dá uma nota aí. Vamos lá. Acredite no amor. Acredite no amor, só ele tem valor. Não use com descrença, ele faz toda a diferença. Esperança gerada com amor é a alma fazendo um clamor. Para se sentir bem e por inteira com uma felicidade real e verdadeira, no amor devemos nos inspirar, para a nossa alma se aliviar. Com toda e qualquer situação que a vida impuser sem hesitação, devemos seguir sempre persuasivos, com fé e pensamentos positivos. Sabedoria importante disseminar nos caminhos que a vida proporcionar. Tolo é aquele que não crê em uma vida melhor para viver. Extremamente chato é não ter um sonho, algo que te deixe feliz e sempre risonho. Acredite no amor, só ele tem valor. Não use com descrença, ele faz toda a diferença. Muito obrigado. Gostou? Estou aprovado? Flávio, manda uma nota aí para a minha leitura aqui. Pensamentos de um... Deixa eu mostrar na câmera aqui, ó. Esse é o da editora Chiado, né? Vamos botar aqui, dá para ver na câmera da nossa live aqui, ó. A obra do Robson Pérez, tá certo? Quem quiser conhecer do meu trabalho no YouTube, Violinista Robson Pérez. Inclusive, eu estou desenvolvendo um trabalho novo junto com a minha namorada, Samira. Ela é uma dançarina. E a gente vai ter várias novidades aí ao longo do ano, tá? Muito bem. Agora, Robson, a gente acabou conversando e enveredando para tantas... Você falou que ficou quatro meses em casa? Eu fiquei cinco meses. Cinco meses em casa. Aí teve um problema no pescoço e tal. Quando é que você conseguiu tocar na rua de novo já ou não? E aí, em agosto, eu voltei para o meu trabalho, né? E eu pensei assim... Nesse momento que tem tanta tensão, tanta fake news, tanta tristeza, eu acho que talvez a música e a arte em si, né? A literatura também, pode trazer um alívio para a alma das pessoas. E como diversos lugares abriram e estão trabalhando, eu pensei... Ah, eu acho que eu vou para a rua também. E aí, eu tive diversos relatos de pessoas na rua que param para conversar, né? E falam... Olha, muito obrigado, né? Por você estar aqui, trazendo esse pouquinho de alegria para a gente nesse momento tão... É lógico, eu sempre estou de máscara, uso o álcool em gel, não tiro a máscara para nada. Mas é uma luta. Todos os dias diária, né? É lógico que eu também preciso comer, preciso pagar meus livros, pagar minhas roupas, etc, etc. Minhas contas, comprar corda de violino que estourou. Aliás, é caro uma cordinha dessa, não é? Não, não é caro, não. O pessoal da musical ali do Gonzaga, eu sempre vou lá, eles fazem um descontinho bem bacana. São meus amigos e atendimento é top. Aliás, quando a gente estava falando agora há pouco a respeito dessa questão do violino ser enxergado como algo elitizado, como um instrumento para orquestras, sinfônicas e coisa e tal, um instrumento musical de qualidade não é barato, seja ele qual for, né? Pode ser um violão, pode ser uma bateria. O meu violino mesmo ele é chinês, tá? E o meu violino ele custou mil reais. Isso aí que deu no seu pescoço foi o seu DNA que foi alterado, sabia? Você fica usando o violino chinês, botou no pescoço, alterou o DNA no seu pescoço aí. Eu acho que esse negócio... Quanto custa em média um violino, hein, Robson, o preço? Depende, tem violino de... Em média, vai? Dez milhões, sei lá, né? Numa loja aqui na cidade você acha por... Na loja não, pra mim teria que ser mais profissional. Você chegar pra um luthier, né? Que é quem arruma instrumentos, mexe... Você encomendar um instrumento... É, e aí encomendar um instrumento, né? Se ele já tiver algum lá, não sei, mas é em torno aí... O violino que eu quero custa uns quinze mil reais pra ir... Caramba! Dez mil reais eu vou comprar, mas é que agora me falta dinheiro. E também comprar um violino elétrico, né? Um da Yamaha, aí custa uns dez mil reais. Se Deus quiser... O violino elétrico é aquele que, como a guitarra elétrica, você pode plugar no amplificador e fazer um... Pode pôr um efeito, alguma coisa, né? E a minha ideia é estar levando, não só trabalhar na rua, sabe? Muita gente fala, pô, mas por que você não vai tocar em outros lugares, você toca na rua? Eu falo assim, olha, que lugar, que sala de teatro ou casa de show, de espetáculo, tem mais gente que a rua, né? A rua passa milhares de pessoas a todo momento e eu acabo conhecendo várias pessoas, etc. E é muito bacana pra mim. E não é um demérito, né? Vamos falar português, claro, porque no mundo você tem artistas de rua e a gente fica impressionado quando vê no YouTube, por exemplo, você citou agora há pouco, quando você tem uma incursão de um artista de rua e que as pessoas param e o vídeo depois viraliza, tem lá milhões de visualizações. Eu me lembro de um músico, acho que ele era do ABC, um cara que tocava guitarra, não vou me lembrar o nome dele, eu sei que ele faleceu. E ele gravou alguns vídeos na Praça Barão, em São Vicente, na Praça do Corrêa, em São Vicente, ele tocava muito Dire Straits, né? E o pessoal ficava em volta. Você vê, Dire Straits não é um negócio, assim, popular. É, apesar das músicas, as pessoas conhecerem bem. E o pessoal aplaudia, dava um dinheiro, tava ali no entorno do cara, né? E tantos e tantos, metrô de Nova York, enfim, músicos, mundo afora, né? Meu, você tá com a sua vida corrida, né? Resolvendo os seus problemas, vivendo a sua vida. Você passa por um lugar, tem um artista ali. Parece que você desliga, né? Quem tem a sensibilidade, é lógico. Você desliga dessa correria que é, né? O dia a dia, os problemas, etc, os trabalhos. E você para pra ver uma arte, meu, é muito bom e confortante pra alma, né? É. E a sensibilidade, né? Eu admiro muito, tanto que eu sou artista de rua, né? Mas a minha vontade é levar isso pras escolas, sabe? Por isso que eu fui atrás de estudar, me capacitar. Sou formado em pedagogia, sou formado em música. E eu quero, sim, buscar parceiros pra eu estar levando esse tipo de coisa pras escolas. Hoje a gente vive um dilema, né? Até foi comentado, eu repito, aqui no programa de ontem. É a respeito dessa questão do retorno das aulas presenciais, né? Até segunda ordem, até o governo federal, o governo do estado, o Pazuello e o Butantan se entenderem. Vai demorar um pouquinho, né? Você vai ter primeiro os profissionais da saúde, depois as pessoas... Eu tô com medo de levar o meu filho. Não, então, aí é que tá. Aí você tem a questão das pessoas mais velhas, né? Eu, até conversando aqui com o doutor Evaldo Stanislau, eu acho que o profissional da área da educação, o professor, ele deveria, né? Já ter a imunização garantida. E aí ele me explicou um negócio que é interessante. Pros adolescentes que têm mais noção, é mais fácil você pedir pra que eles fiquem com a máscara, pra aqueles... Os pequenininhos não tem como, né? E aí você tem que olhar pros professores da educação infantil, né? O meu filho, ele é autista. E o meu filho, ele vai pra escola, ele tem quatro anos. E ele não usa máscara. É difícil, né? Fazer com que eles usam. É muito difícil, mas eu vou te falar. E é muito difícil. Realmente, é uma coisa... Mas eu não sei como é que vai ser, né? Diz que quem não for pra escola vai perder a vaga. E pra mim vai ficar ruim se o meu filho perder a vaga. Então, isso vai ter que ser verificado, vai ter que ser visto, mas enfim, imagino que... Isso é uma cidade de Itanhaém, né? Meu filho, ele é de Itanhaém. Beijo no coração, filho. Papai te ama muito. A gente tem que esperar ver como é que vai ficar isso, mas a gente sabe a importância que tem a aula presencial, especialmente pros menores, né? Aquela questão do envolvimento social, da socialização das crianças, né? E aí é preciso que se aguarde. E aí, depois disso, né? Depois que a situação estiver, certamente você vai precisar investir em projetos, investir em iniciativas, a parte cultural dentro das escolas, apesar de que aqui no Brasil a gente sabe que tem uma tendência de algumas pessoas a achar que se você fala em cultura e arte dentro das escolas é porque alguém tá querendo fazer a cabeça do seu filho, a pensar em linhas políticas e coisa e tal. Tem muita gente que acha que é melhor não ter, né? Eu lamento profundamente, se você pegar um professor pra ensinar música, né? Ele vai ensinar todo tipo de música pro aluno, não vai ensinar só um tipo de música. Ah, mas aquela letra faz referência, não sei o quê. Enfim, essa é uma outra discussão que ficaria pro outro dia. 10 e 1, vamos pro outro intervalo rapidinho, porque nós temos o Santos News com a Ruth Guzmão. Eu vou fechar o programa de hoje trazendo a informação a respeito dos números da pandemia e o Robson vai deixar na despedida dele aqui os contatos, pra quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho dele também, né? Nas redes sociais, ele tem lá a página dele no Facebook, tem as redes sociais, pra manter esse contato direto com vocês que estão acompanhando o programa. Aliás, deixa eu agradecer aqui, quem também... Ó, o Robson Herreiro mandou mensagem, a Suzane mandou mensagem, dizendo que adorou a música. Aliás, o Robson vai terminar apresentando mais uma canção pra gente aqui. O César dos Santos Fernandes. Bom dia, amigos do melhor programa de rádio da Baixada. Obrigado, viu, César, pela gentileza. 10 e 2, vamos pro intervalo. Vem a Ruth Guzmão com o Santos News. E na volta a gente fecha aqui a edição desta sexta-feira do Entre Linhas. Até já. Santos FM, apoio cultural. O distanciamento é essencial para evitar que os números de casos aumentem de maneira descontrolada. Apoio cultural. Vila dos Carros, 238 Canal 3 Santos. Vila dos Carros é você caminhando. Livre, pra frente. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. O IPTU deste ano em Santos já teve os carnês emitidos para mais de 210 mil domicílios na cidade. E este ano oferece desconto de 4% no valor anual para os munícipes que optarem pelo pagamento em cota única. Os vencimentos das parcelas se iniciaram no dia 4 e seguem até o dia 22. O reajuste do tributo neste ano foi de 2,31%, com base no IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A oficina cultural Oswald de Andrade, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, está com a programação de janeiro dedicada às artes cênicas e à dança. As atividades acontecem por meio das plataformas online da instituição. As exibições acontecerão nos dias 28 e 29 de janeiro e 4 e 5 de fevereiro, quintas e sextas-feiras, às 20 horas. Santos News. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 35133199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. CYW 635 Santos FM 92.5 Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 92.5 Santos FM. De volta com Entre Linhas 10 e 5 nesta sexta-feira. Reta final aqui do programa. Trazendo os números da Covid-19. Porque a gente tem feito isso aqui a título de orientação e de alerta para as pessoas. Porque a gente tem uma vacina aí batendo a porta. Que é preciso, que se pode, melhor dizendo, largar de mão. Parar de usar máscara. Se aglomerar. Ficar fazendo selfie. O pessoal todo aglomerado fazendo selfie. Isso aí é um perigo. Enfim, ontem nós tivemos no Brasil, infelizmente, a marca passando dos 200 mil mortos. 200.011 mortos no país por conta da Covid-19. Em relação aos números da Baixada Santista, nós temos já mais de 83 mil. Nós temos exatamente 83.675 casos com 2.812 mortes. Nove delas foram registradas no boletim de ontem, nas últimas 24 horas. Ainda há 113 óbitos suspeitos e 2.500 casos suspeitos. Santos é a cidade com o maior número de pessoas internadas. Já são 274 internados aí na região. Houve uma pequena queda de 237 para 234. 119 moradores de Santos. 115 de outras cidades. Tá certo? Enfim, os números da Covid-19 continuam assustadores, muito altos. Nunca uma doença, uma doença matou 200 mil pessoas no Brasil em menos de um ano. Nunca aconteceu algo do gênero, tá certo? Então, para quem acha que a coisa é brincadeira, como a vacina está aí, não custa nada você se precaver um pouquinho mais. Mas, aguentar um pouquinho mais que logo, logo, com as pessoas sendo vacinadas, você cria a tal da barreira imunológica e o vírus deixa de circular com tanta força. E, como disseram alguns cientistas, a quem a gente deve o respeito, porque estudaram para isso, não baseiam suas informações e suas opiniões no achismo, Eles disseram que, com a vacinação no Brasil, a Covid-19 se tornará, em breve, apenas uma gripezinha. Foi o que eles disseram. Ou seja, logo, logo, vai ser como o H1N1, como a influenza, vai ser algo que não vai matar as pessoas, nem trazer tanto sofrimento como trouxe ao longo deste ano de 2020. Portanto, tome cuidado nessa reta final aí, antes do início da vacinação. 10 e 7, Robson, queria agradecer a tua participação aqui no programa. Eu pensei que você ia tocar novamente, mas você vai cantar para a gente. Isso também é multimídia, artista que tem todas as valências aí, né? Queria que você primeiro deixasse aí os seus contatos e depois fechasse o Entre Linhas, portanto, com este cantar seu aqui no programa, tá certo? Fiquei muito feliz pelo convite, me senti honrado, tá? Agradeço. Sim, eu também canto. Eu sou compositor, escritor, né? Professor, violinista. E eu toco violão, assim, desde os 16, 17 anos. Eu sempre compus. E tem umas músicas minhas. No violão, voz. Só que agora, como eu não tô com violão aqui, eu vou cantar uma música que eu vou gravar agora, semana que vem, lá com o Théo. Que é uma música que eu fiz para o meu filho. É uma música que eu fiz para ele. E ela é voz, assovio e estalo de dedo. Eu não sei se eu vou conseguir assoviar por causa da máscara. Mas eu vou tentar. Amo você, meu amor, e só quero o seu bem. Só quero ver você feliz pra eu poder ser feliz. Tipo assim, você é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Com seu sorriso iluminando o dia a dia. Eu só quero você na minha vida pra sempre, meu amor. Você é como o sol. Com esse seu sorriso todo a brilhar. Me traz uma paz sensacional. Que não dá pra explicar. Tipo assim, você é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Com seu sorriso iluminando o dia a dia. Eu só quero você na minha vida pra sempre, meu amor. Papai te ama, Juan. Beijo. Muito bem. Tá aí o Robson fechando o Entrelinhas desta sexta-feira. Mostrando toda a sua... Posso falar nas minhas redes sociais? Pode. Mostrando toda a sua capacidade como artista, né? Um artista multimídia dos tempos atuais. Obson, então, por favor, fica à vontade aí. Deixe os seus contatos, as suas redes sociais, se o pessoal quiser acompanhar melhor o trabalho. Tá. Muito obrigado. O meu YouTube é Violinista Robson Pérez. Quem puder se inscrever no meu canal, acompanhar os meus vídeos lá, tá? Violinista Robson Pérez. O meu vídeo mais recente, eu tô tocando violino e a Samira está dançando. Está sensacional. E o Facebook é Pensamentos de um Ser Qualquer. Pensamentos de um Ser Qualquer. É o nome do meu primeiro livro. E quem quiser o meu livro, só me procurar. Ou na minha página. O meu perfil pessoal é Robson Pérez. Acho que é fácil me achar. Tem aí o livro de poesia, a ficção. E é isso. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração. E muita luz e sabedoria nessa reta final aí, enquanto a gente não tem a nossa esperada vacina. Muito bem, ó. Já tô inscrito aqui no canal. Foi fácil achar o Violinista Robson Pérez que tá aqui. Aliás, você tá mais gordinho nessa foto aqui, né, Robson? Tá precisando de atualizar, né? Sim. Tá cabeludo. Sim, sim. É que eu corro na praia todo dia. Quer dizer, dia sim, dia não, né? É. Corro 10 quilômetros. Eu fiz uma promessa pra minha avó que eu vou correr a São Silvestre. Quando eu tiver, né? Tomara que tenha logo de novo aí. Mas eu corro bastante. Eu adoro correr. A minha terapia é correr na praia. Muito bem, ó. Tá aqui. Já tô inscrito no canal do Robson no YouTube. Aliás, é tão fácil. Você se inscreve no canal do YouTube e deixa lá sempre um like nos vídeos, tá certo? Eu ajudo o pessoal porque não custa nada, né? Quem trabalha... Eu também tenho meu canal no YouTube. É tão simples de ajudar, né? De dar uma força. Só se inscrever lá, tá certo? Muito bem. Agradecendo ao Robson pela participação. Desejando... Desejando... Feliz mesmo. Um feliz 2021 pra você e com muita sorte no trabalho aí, principalmente. 10 e 12. Fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com.br entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, nossa live fica a salva. Se você perdeu a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, pela fanpage da Santos FM, facebook.com.br, santosfm, e com o link compartilhado mais tarde pelo Boqueirão News. Tanto no Facebook, quanto no YouTube, a Boqueirão News TV. Fique atento, por aqui a informação não para, daqui a pouco 10 da manhã, 10 não, 11 né, 10 já foi. Daqui a pouco, às 11 da manhã, tem mais uma edição do Santos News com a Ruth Guzmão. E ao meio-dia chega por aqui nos 92.5, meu amigo Zé Ritorquato com o Zé R News até uma hora da tarde. Na segunda-feira, às 8 da manhã, tem o Sem Pauta por aqui com a dupla Robson Amador e também Rogério Amador, perdão, e com o Flávio Santana. E o Entre Linhas chega logo na sequência, trazendo as informações para você, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Cicobi Animais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você. E do seu dinheiro. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo 100 julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. O Cicobi Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Sicobi Animais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM.